Então, boa noite oficialmente, estamos aqui de novo na maratona, no nosso segundo time da maratona de hoje e a gente está com a Clarice, além da gente falar das oportunidades de empreender, de ser consultor, de ter desconto, de participar de todas as promoções da Duterra, a gente também traz para vocês alguns ensinamentos de olhos essenciais, a Clarice hoje vai falar do Bogo, a gente vai explicar também o que é Bogo e vamos falar das novidades desse mês, né, Clarice? Está cheio de novidade esse mês. Verdade, tem muita novidade esse mês, muita oportunidade para ganhar óleo grátis, então quem é cliente do Duterra já sabe que não escolheu errado realmente ter acesso direto aos olhos essenciais da fábrica, porque as vantagens são inúmeras, né? Então, pode começar aqui? Pode começar. A Clarice, gente, só para vocês terem uma ideia, é uma super parceira nossa, amiga de coração, que a gente conheceu logo que a gente começou a empreender na Duterra, a gente convidou a Clarice e ela rapidamente começou como cliente, já quis entender do negócio e a gente vai explicar também como que ela fez essa virada de chave, ela fez uma transição de carreira, então é uma empresária do ramo de vidraçaria que viu na Duterra uma grande oportunidade de empreender, hoje ela é mãe, quer dizer, hoje não, ela já é mãe pela segunda vez, mas agora é uma gravidinha que está usando os olhos essenciais durante toda a gestação, então ela também traz dicas de como que ela está usando, como que ela está se cuidando, então se fosse você, eu escutava tudo que a Clar tem para falar, a gente vai fazer um bate-bola também no final, falando um pouquinho dos olhos, eu vou estar aqui com vocês, mas eu quero que vocês escutem com muito carinho essa história dessa empresária fantástica, que é a Clarice, uma super mãe, toda trabalhada nos olhos, na segunda maternidade dela, está agora com a princesa, ela já tem um Murilo de quantos anos? Você está sem som, viu, Clara? Ah, voltei. Pronto. Murilo tem 12. Murilo tem 12, já usa olhos essenciais há quase 5 anos, então como mãe ela traz muitas dicas e agora como gestante, gravidíssima, também está trazendo muitas dicas de olhos essenciais, porque ela usa e ela vai compartilhar com a gente os que ela usa mais e como a gente pode empreender, como a gente pode também ter uma oportunidade de geração de renda e liberdade geográfica, que é isso que ela tanto buscava, né, Clara? Verdade, é isso aí, muito bom. Então, é um prazer estar aqui de novo, né, mais uma segunda junto com vocês, obrigada pela presença, um prazer poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, e também do conhecimento que a gente sempre busca para saber melhor, né, como usar os olhos essenciais na gente, com a família, e também de orientar as pessoas que estão chegando aos poucos na Duterra aí para perceber os benefícios que a gente já percebe, né. Então, como a Duda já me apresentou, meu nome é Clarissa, tenho 38 anos, segunda gestação aí, e sempre gostei de me cuidar de forma natural, nunca gostei de remédio, usava, uso, mas só realmente quando fosse extremamente necessário, os olhos essenciais chegaram na minha vida no momento oportuno, né, porque eu tava, sou muito ansiosa, e cuidar de uma empresa não é fácil, principalmente quando envolve vidas, né, de uma certa forma, então, a vidraçaria, né, tanto para quem manuseia o vidro, para, né, no local que vai ser instalado o vidro, então é sempre uma pressão extra, e eu tinha muita dificuldade para dormir, né, para pegar no sono, induzir o sono, e aí eu já usava alguns produtos naturais, como passiflora, alguns outros produtos veleda também, mas quando eu usei a lavanda pela primeira vez, realmente foi amor à primeira vista, né, então, desde o primeiro momento, eu consegui ter uma qualidade de sono que eu não tinha há anos, né, e acordei descansada, bem disposta, né, dormi com muita rapidez, e aí eu pensei, né, se a lavanda funcionou, os outros olhos vão funcionar também, então, na época, eu comprei um kit, né, na época, foi em 2018, só tinha o kit família, que hoje nem existe mais, e eram 10 olhos de 5ml, né, como se fosse o nosso kit livre em Brasil, só que 10 olhos ao invés de 12, e era isso que a gente tinha para consumir, e eu fui cuidando de mim, cuidando do filho, cuidando da família, dos amigos, e aqui estou eu hoje, né, então, realmente são produtos que encantam, produtos que fazem com que a gente não queira mais ficar sem, que a gente desconhece uma qualidade de vida, né, sem ter conhecido os olhos essenciais, então, a gente não imagina que o resultado vai ser realmente tão bom e tão rápido, né, em alguns casos. E aí, para quem ainda não conhece, está aqui pela primeira vez, né, é convidado de alguém para conhecer esse universo, então, hoje é uma introdução mesmo aos olhos essenciais, que eles são nada mais do que a parte imunológica das plantas, né, a parte da planta que realmente faz com que elas cumpram as suas funções vitais, a fotossíntese, a reprodução, a regeneração, a proteção, né, de contra fungos, bactérias, fungos e assim por diante. E no nosso corpo, os olhos essenciais vão equilibrar os nossos sistemas vitais, então, vai apoiar, né, nosso sistema respiratório, circulatório, digestivo, imunológico, né, vai trazer uma saúde celular, e também vai cuidar da parte cosmética, né, vamos dizer assim, a gente consegue melhorar a pele, melhorar, né, o crescimento do cabelo, diminuir queda e assim por diante, né, rejuvenescimento. Então, os olhos realmente conseguem cuidar de 80% das nossas prioridades de bem-estar. E o interessante é como que a gente consegue colocá-los de uma forma simples na nossa rotina. Então, quando a gente fala dos pilares de saúde, os olhos essenciais estão sempre presentes para apoiar essa performance, né, ou essa prevenção, ou a forma mais adequada do nosso corpo funcionar. Então, se a gente fala de se alimentar bem, tem olhos essenciais que vão ajudar na absorção dos nutrientes, a gente melhorar a questão digestiva, né, a do terra também tem suplementos e ômega 3 que vão ajudar também a manter, né, ou a gente a se nutrir em uma quantidade adequada diariamente com algumas vitaminas e minerais, quando a gente fala em exercitar bem. Então, tem olhos essenciais que vão ser, que vão trazer para a gente, né, estímulos, vai trazer energia, disposição, vai ajudar nas dores de pós-treino, pré-treino, vai ajudar também na melhor performance aeróbica, né, então a gente vai se apoiar também nisso, ajudar na redução de peso, compulsão alimentar. Então, quando a gente fala do pilar, né, é reduzir a carga oxidativa que vem com o estresse também, né, melhorar a qualidade do sono, descansar, tem olhos essenciais que vão ser relaxantes, calmantes, olhos que vão ajudar na desintoxicação e eliminar esse acúmulo de toxinas que é inevitável, independente da sua qualidade, né, de alimentação e estilo de vida, é inerente a gente ter acúmulo tóxico diariamente. Então, os olhos cítricos e outros olhos, até que a gente vai falar hoje, que é um blend incrível, que é o Zendocrine, que ajuda bastante nesse processo. Olhos essenciais que vão ser preventivos, principalmente quando a gente fala de doença autoimune, degenerativa, tumores e assim por diante, né. Então, tem olhos que vão ajudar nisso e o incentivo sempre de ter cuidado dos médicos. Então, é esse estilo de vida que permeia os olhos essenciais. Então, a gente não tá falando aqui que os olhos essenciais são milagrosos, que só com ele tudo acontece, né, perfeitamente bem, que você pode, né, estar em polaridade totalmente diferente, comer de qualquer jeito, não cuidar da saúde, usar o olho essencial pra resolver os problemas, isso não é verdade, né. Então, ele faz parte de um estilo de vida saudável. Então, o olho essencial é pra todo mundo, independente da idade, se é recém-nascido, se é adulto, se é adolescente, se é idoso, aquelas pessoas que se preocupam em cuidar da saúde e preferem fazer isso usando produtos naturais. Então, por mais que os olhos essenciais vão apoiar também pessoas que têm, né, comorbidades, né, tem algumas dores que acompanham aí por muitos anos, que vai provavelmente conseguir aliviar essas dores, mas é principalmente pra aquelas pessoas que preocupam com qualidade de vida, longevidade, apoiado num estilo de vida saudável, né, apoiado num bem-estar. Então, a nossa função aqui como consultor de bem-estar não é curar doenças, não é diagnosticar doenças, por mais que a gente receba muitas demandas de nem qual que é o melhor olho pra depressão, qual que é o melhor olho pra autismo, qual que é o melhor olho pra, sei lá, pra câncer de próstata, tudo isso, essa não é a nossa função. A nossa função é realmente melhorar o seu bem-estar, o nosso bem-estar. Então, te ajudar a dormir melhor, a digerir melhor, a respirar melhor, a sentir menos dores e cuidando disso de dentro pra fora, né, os olhos essenciais, eles tratam da raiz do problema. Então, não é simplesmente minimizar os sintomas pra você ter uma qualidade, né, de vida momentânea, né, mas ele trata mesmo a nível celular. Os olhos essenciais, eles conseguem penetrar dentro da membrana celular e fazer um trabalho de restauração, né, de equilíbrio mesmo, de trazer o nosso corpo pra homeostase. Então, é muito mais do que simplesmente se sentir bem, é fazer o seu corpo, vamos dizer assim, desacelerar pro envelhecimento, né, pra desordem. Então, é praticamente isso. E é isso que a gente incentiva as pessoas a conhecerem, né. Então, Thomas Edison já dizia, né, que o médico do futuro não mais tratará o corpo com as drogas, mas vai curar e prevenir doenças com a nutrição. Então, graças a Deus, hoje a gente já vê uma linhagem aí da medicina, né, funcional, onde realmente prezam os nutracêuticos, a boa alimentação, a suplementação, né, de vitaminas, minerais, gorduras saudáveis, né, como o ômega 3 e assim por diante. Então, a gente entra nesse viés aí com os óleos essenciais também, né. Então, a gente já tem recebido muitos protocolos médicos, incluindo óleos essenciais, né, e eles orientam pra procurar os óleos essenciais da Duterra, porque realmente são os óleos essenciais mais testados e mais confiáveis que a gente tem no mercado, principalmente se a gente fala no mercado brasileiro. Então, não é falta de modéstia, não é arrogância, mas realmente os óleos essenciais da Duterra, eles têm um tratamento diferenciado, né. Primeiro, por ter esse certificado de pureza, que é o CPTG, certificado de pureza com garantia terapêutica. Então, isso quer dizer que todos os produtos da Duterra passam por um protocolo que envolve mais de 60 testes pra garantir a ausência de pesticidas, de contaminantes, de fungos, de bactérias que podem ser adquiridas durante o processo de vazamento ou de armazenamento, por exemplo. Não tem nenhum solvente sintético ou natural pra contaminar o óleo e prejudicar a eficiência ou a concentração química pra trazer essa potência terapêutica, né. Pra gente realmente sentir a diferença em usar um óleo essencial dessa marca comparada a outros. Não que não existam empresas sérias no Brasil que produzam óleos essenciais, mas a qualidade não é a mesma, tá. Isso aí é impossível de acontecer. Por um dos motivos. Hoje, a Duterra detém 96% da produção de óleo essencial no mundo. Então, ela tem o privilégio de realmente ter o melhor da matéria-prima nas mãos dela. Segundo, a Duterra, ela verticalizou toda a produção de óleo essencial. Então, ela não compra o óleo essencial de um atravessador, de um produtor, que ela não tenha intimidade, que ela realmente não interfira desde o primeiro momento na cadeia produtiva. Então, a Duterra que escolhe o solo, ela que fala quando vai plantar, quando vai colher, que maquinário usar, qual que é a forma da destilação. Então, ela está envolvida em todo o processo. Ela não compra essa matéria-prima de alguém e trabalha ela depois. Então, isso também é muito importante. E para que tudo isso aconteça de forma correta, pura mesmo, que a pureza esteja em todo esse processo, as plantas precisam ser cultivadas no seu habitat natural. Então, isso aqui também acontece. Não tem uma fazenda gigantesca da Duterra nos Estados Unidos cheia de plantações, de plantas, de espécies diferentes para a extração de óleo essencial. Hoje, são mais de 45 pontos de extração no mundo em que os óleos essenciais da marca são extraídos. E, por exemplo, em 2019, a gente estava na Convenção Global. A próxima acontece semana que vem. Infelizmente, a gente não vai dessa vez. Mas, na primeira convenção global que eu participei foi o lançamento do óleo de citronela. Então, que é um óleo comum que todo mundo tem. Vamos dizer assim, um dos óleos mais, talvez, entre os top 20, um dos mais conhecidos. E a Duterra não tinha óleo de citronela. Por quê? Porque não tinha óleo de citronela de qualidade. Então, até ela conseguir a pureza, a concentração química perfeita, ela não lança aquele óleo. Então, isso também traz uma segurança para a gente mediante a indicação. Quando a gente fala de bebê, de criança, de gestante, então, a gente tem segurança para indicar essa marca. Tá bom? E como que a gente usa os óleos essenciais? Basicamente, de três maneiras. Uso aromático, tópico e através da ingestão. Então, uso aromático é inalar os óleos essenciais. A gente pode fazer isso através das mãos. E aqui, para não mentir, gente, eu estou fazendo... Aqui vai ser o quarto da Manuela, né? Então, eu tirei os móveis todos e meus olhos ficaram lá no quarto e agora não tem mais lugar para pôr os olhos aqui. Então, uma das formas de usar os óleos essenciais é através do uso aromático. Pingar uma gotinha de óleo na mão, espalhar o óleo na palma da mão e fazer a inalação. Outra forma é usar o difusor, né? Esse aparelho elétrico aqui, a gente coloca um pouquinho de água, mais algumas gotinhas do óleo essencial e dispersa as moléculas do óleo essencial no ar. Ou usar algum difusor pessoal, um colar, uma pulseira, um travesseiro, uma naninha, no caso das crianças, né? Para inalar as moléculas do óleo essencial. E quando a gente fala de aromaterapia, né? Usar os óleos essenciais através da inalação, não é simplesmente um aroma agradável, né? Então, ele interage. As moléculas do óleo essencial, quando a gente inala, vai interagir com o bulbo olfativo, que vai acionar vários neurotransmissores e que vai atuar no nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas memórias e emoções. Então, não tem nada a ver com memória afetiva. Tem um pouco, né? Mas o principal, a ação do óleo essencial no nosso corpo através da inalação é totalmente química e elétrica. Então, vai realmente ter uma reação no nosso cérebro. Então, não precisa ter crença, não tem nada a ver com espiritualidade, com crença. É química, só que é uma química natural. É fármaco, só que são produtos naturais, 100% naturais. E, com isso, temos algumas vantagens, né? De não trazer dependência, não trazer acúmulo tóxico no nosso corpo, não sobrecarregar alguns órgãos principais do nosso corpo, como o fígado e rins. Então, tudo isso favorece o uso recorrente do óleo essencial. Outra forma de usar é através de passar na pele, que é o uso tópico. Então, quando a gente usa dessa maneira, a gente faz uma diluição do óleo essencial com o óleo vegetal, o óleo de coco, semente de uva, girassol, desde que seja um óleo puro e prensado a frio, tá? Farmax, Avon, sei lá, o que mais? Boticário, esses que são cheirosinhos, até escritório de amêndoa, não vale, tá? Tem que ser óleo natural. Normalmente, esses óleos têm na composição óleo mineral. O óleo mineral tampa os poros da nossa pele, com isso, o óleo essencial não consegue penetrar na nossa corrente sanguínea. Então, ele evapora e o benefício mesmo terapêutico do óleo é perdido. Usar o óleo essencial também diretamente da pele tem a desvantagem do óleo essencial ser volátil, ou seja, ele muda do estado líquido para o gasoso muito rápido. Então, também, o tempo de atuação naquela região vai ser muito menor e também pode trazer sensibilidade para a pele, principalmente com relação a determinados óleos. Então, se a gente fala de canela, de orégano, de tomilho, são óleos que vão deixar a pele vermelha, vai causar uma irritação na pele. Então, por esse motivo, alguns óleos têm a obrigatoriedade de fazer a diluição e uma diluição maior. E por que a gente usa dessa maneira? Tudo que a gente passa na pele vai para a corrente sanguínea. Então, se você precisa apoiar algum órgão interno, o fígado, os rins, intestino, pâncreas, qualquer coisa, você pode passar sobre aquele órgão ou sobre a área que você gostaria de dar um apoio. Sei lá, às vezes você tem dor no pulso, dor nas costas, dor no joelho, problema circulatório, a gente também vai usar nas áreas afetadas. Se eu quero melhorar a aparência da pele, deixar ela mais jovem ou com menos mancha, melhorar uma cicatriz, acne, espinha, seborréia, caspa, a gente também vai usar topicamente, normalmente. E o uso através da ingestão. Então, ingerir os óleos essenciais, usá-lo internamente, também é uma forma segura para uso. E muito importante, principalmente quando a gente fala de desintoxicação, metabolismo, prevenção de doenças, principalmente ameaças sazonais, gripes, resfriados, influências, e também quando a gente fala de saúde celular. Então, tumores, cânceres, doenças degenerativas, autoimune, então tudo isso, o uso interno também vai ser bastante importante. Ontem eu até vi uma pessoa que postou, um médico, alguns conhecem, outros não, o Vitor Sorrentino, foi perguntado se ele concordava em usar o óleo essencial internamente. Ele falou, não é uma questão de concordar, tem pesquisa científica falando que, para determinadas situações, a forma mais adequada de uso é o uso interno. Então, eu não tenho que concordar. Quem não concorda é quem não estuda. Agora, você pode preferir não usar o óleo essencial dessa forma. Aí é uma decisão pessoal. Mas ele foi claro. Ame ele ter falado isso. Não é questão de concordar, mas tem óleos essenciais e óleos essenciais. Então, você tem que saber da procedência, você tem que ter informações mínimas, para você não ingerir uma quantidade exagerada. Então, outra função do consultor da Duterra, não que a gente seja da área de saúde necessariamente, mas a gente recebe a orientação da empresa, através das convenções, através de leituras, livros e acompanhamentos de médicos que fazem parte do corpo de pesquisa científica da empresa, como que a gente deve usar os óleos essenciais, internamente, aromaticamente e através do uso tópico. Então, as três formas de uso são seguras para serem usadas. As três funcionam muito bem. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra, mas para cada situação, determinada via vai ser mais adequada do que outras. Você vai perceber um resultado muito mais rápido, às vezes usando aromaticamente para as questões emocionais, do que usando tópicamente. Então, quem vai decidir qual é a melhor maneira de usar um óleo essencial é o próprio consumidor, com a orientação do aromoterapeuta ou do próprio consultor, se a situação ali envolve apenas o bem-estar. E é você que vai perceber como que o seu corpo vai reagir a esses estímulos e você vai se conhecer e entender qual via é melhor para ser usada quando você estiver gripado ou quando você estiver com uma dor ou com dor de cabeça e assim por diante. Então, o uso dos óleos essenciais é um autoconhecimento diário. Isso aí a gente entende com o tempo. Como a gente foi educado na alopatia, então é tantas gotas por peso ou tantos comprimidos de tantos miligramas de tantas e tantas horas. E na aromoterapia não é bem assim. O uso dos óleos essenciais não é assim. Então, tem momentos que a gente vai usar com mais frequência, tem outros que a gente vai usar com menos. E a gente faz uma rotina totalmente diferente. Usar óleo essencial é saudável. Usar medicamento é só quando é necessário. Pelo contrário, não é sinônimo de saúde tomar remédio. Mas usar óleo essencial todos os dias é sinônimo de melhorar a sua saúde, é melhorar a performance do seu corpo. Então, é diferente a forma de uso. A gente não vai usar óleo essencial só quando a gente estiver com um problema. A gente vai usar o óleo essencial justamente para não ter o problema. Então, é totalmente diferente o parâmetro, vamos dizer assim, o ponto de vista do uso de cada um dessas soluções de saúde. Então, espero que tenha ficado claro. Falei demais. Espera aí, Clarice. Depois conta para nós os olhos que você está usando. Grávida. Beleza, eu conto no final. E por onde a gente começa, né? Então, são tantos óleos essenciais. Hoje, no Brasil, os óleos essenciais do Ter já somam mais de 150 óleos. Então, é muita coisa para a gente conhecer no início. Então, por esse motivo, a do Ter, ela já selecionou alguns óleos essenciais para a gente começar, que são os óleos essenciais mais importantes, vamos dizer assim. São óleos essenciais que realmente cuidam de todos os nossos sistemas vitais. Então, a gente chama essa seleção aqui de farmácia natural. Então, aquela caixinha de primeiros socorros que a gente tem em casa, sempre com um analgésico, um anti-inflamatório, um metiolate, um antisséptico. Então, é isso aqui. É isso aí que a gente tem à nossa disposição. E quanto mais óleo essencial a gente tem em casa, mais opções de associações a gente vai ter e mais soluções a gente vai ter e mais assertivo a gente vai ser. Então, começar com um, dois óleos essenciais, nem sempre você vai conseguir entender o poder que eles realmente têm se limitando a conhecer um óleo ou dois óleos. Então, se você conseguir, tiver essa oportunidade, se permita começar com esses doze óleos essenciais aqui. Então, tem a lavanda, que é calmante, relaxante, cuida das emoções, cuida da qualidade da pele. O hortelã-pimenta, que é um óleo essencial também, muito usado, que vai ajudar nas dores. Ele é muito analgésico, dor de cabeça, questões digestivas, vazia, digestão mais lenta, suporte respiratório. Então, ele ajuda muito a desinflamar os broncos, a ajudar na desobstrução das vias aéreas, a respirar melhor, diminuir alergias. Então, ele está sempre cuidando aí da gente. O limão e a tangerina são dois óleos cítricos que vão ajudar na desintoxicação, vai ajudar a elevar o mocho, deixar mais feliz, menos depressivo, mais criativo. Ajuda no processo de emagrecimento, que ajuda a quebrar as moléculas de gordura, ajuda a melhorar o nosso metabolismo, estimular a queima calórica mediante exercícios físicos. Ajuda também, né, no intestino. Então, são óleos que a gente usa com frequência, além de deixar a água e as nossas bebidas com sabor especial. O frankincense e a copaíba, né, que é o olíbano, o frankincense, né, traduzido, ele chama olíbano, foi um óleo que Jesus ganhou quando nasceu. Então, é um óleo muito importante, principalmente para a saúde celular. É um óleo que ajuda, né, as nossas células a se manterem saudáveis, a, vamos dizer assim, a ajudar o nosso corpo a eliminar ou matar mesmo as células danificadas, doentes, diferentes, né, que é um, vamos dizer assim, por onde começa todo o processo aí de tumores. Então, é uma prevenção incrível. Ajuda muito a prevenir também doenças relacionadas ao cérebro, né, Alzheimer, Parkinson, é, o que mais? Esclerose múltipla. Então, é um óleo muito rico mesmo e de uso contínuo porque ele apoia muito a questão imunológica, né? Então, ele mantém, tende a manter as nossas células mais saudáveis. Então, é um óleo que a gente usa com frequência. Além disso, é incrível para as emoções, né? Então, ajuda as pessoas que têm depressão, que têm pânico, sentem muita angústia, muita tristeza. Então, é um óleo que vai te conectar mais com o pai, mais com o divino. É um óleo essencial também que restaura ou rejuvenesce muito a nossa pele, né? Então, rugas, linhas de expressão, alguns tipos de mancha, ele também vai ajudar bastante. Com feridas, cicatrizes, né? Meu filho, ele tinha a orelha de abano e ele fez a cirurgia com sete anos. E quando ele fez, eu não conhecia óleo essencial ainda, né? Foi em 2017. Eu só conheci os óleos essenciais em abril, mais ou menos, de 2018. E a cicatriz dele não tinha ficado boa atrás da orelha. Comprei todas as fumadas, passava e tudo e nada. E aí, quando eu conheci os óleos, eu descobri, né? Que o Frank Sense ajudava na cicatrização e já tinha mais de um ano. E eu usei o Frank Sense e foi em semanas. A linha, né? A marca que ficou atrás sumiu toda, 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 toda. Então, quem tem que é loide e alguma coisa, não perca as esperanças. Às vezes, não vai sumir tudo, mas, melhor, a aparência sim, tá? Melaleuca é o nosso antibiótico da mata. Então, óleo essencial que a gente usa muito, né? Pra combater vírus, fungos, bactérias. Então, quem tem incidência de candida, resfriado, Influências, gripes em geral, ele ajuda bastante. Um ótimo cicatrizante. Então, é um óleo essencial que ajuda muito na purificação da pele, couro cabeludo, feridas. Então, é um óleo que a gente usa bastante, né? Tratamento de acne. Então, é um óleo que a gente não vive sem ele. A gente usa muito de forma tópica e aromática esse óleo. Balance é um mix das emoções, né? Que vai equilibrar as nossas emoções. Quem aí é muito irritado, nervoso, ou muito hiperativo, muito agitado, não consegue muito se concentrar, começa uma coisa e não termina. Então, o balance vai te ajudar diariamente nessa situação, passando na testa, nas têmporas, na nuca, na base da coluna. São pontos importantes para a gente usar o balance ou usar aromaticamente. Então, guarde o nosso mix para a saúde imunológica. Muitos óleos antioxidantes aqui, cravo, canela, tem laranja também, eucalipto, alecrim. É um óleo também que, um mix de óleo muito anti-inflamatório e que vai ajudar o nosso corpo ou as nossas células a trazerem uma resposta positiva. Ou seja, mediante uma ameaça, o nosso corpo vai saber melhor como agir. Ao invés de ficar, às vezes, meio sem saber o que fazer, ele age com mais rapidez, com mais prontidão. O brief é uma mistura de óleos essenciais para apoiar a respiração. Então, as ites, as asmas da vida, as alergias, as rinites, ele vai ajudar bastante, passar no peito, inalar, passar nas costas. Eu uso tópico e aromático. Tosse recorrente, ele, o hortelã-pimenta, são bons passando na garganta e no peito para diminuir a tosse. O Zengest é um mix digestivo, Então, para quem tem refluxo, quem usa amoprazol aí, pantoprazol, usa o Zengest. Eu desafio. Usar uma gotinha, passar na região abdominal, né? Usar uma gotinha internamente, passar na região abdominal é batata. Cinco minutos, você não está sentindo mais nada. E o Deep Blue, ele é uma pomada ou um mix de óleos essenciais, que ele tem algumas versões para dores físicas, né? Então, reumatismo, fibromialgia, artrite, contusões, torcicolo, que é dor física, muscular, óssea, articular, ele cuida bastante, tá? Então, não disse que era uma farmacinha? Então, aqui você vai conseguir cuidar de muita coisa. Tem anti-inflamatório, tem analgésico, tem tudo aqui, né? Antibactericidas, coisas que vão ser sanitizantes, aqui, e que vai te dar energia, vai te dar disposição, vai te acalmar, vai te estabilizar, vai te atirar, vai te trazer mais alegria. Então, realmente, essa seleção de óleos essenciais não é por acaso, tá? Tem um porquê e a maioria dos protocolos realmente tem alguns desses óleos aqui nas soluções do bem-estar do nosso dia a dia aqui, tá? Aproveitando aqui pra falar desses principais óleos, né? Então, assim, pra mim, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um pouco, foi um pouco, assim, e agora, né? Será que eu vou conseguir usar todos os óleos essenciais, né? e como que eu vou saber qual que eu posso usar, qual que eu não posso usar. Então, a gente, eu não fiquei muito insegura por dois motivos. Um, porque eu já usava óleo essencial há quatro anos, né? Então, o meu corpo já tá acostumado com eles, então, eu não posso me comparar com uma pessoa que nunca usou o óleo essencial e vai começar a usar bem na gestação, né? Então, eu não posso me comparar com qualquer pessoa. E a outra é a crença e a confiança no produto, né? Então, eu também sei que eu sei que o que acontece muito quando a gente indica pras pessoas usarem os óleos essenciais e ela nunca usou, às vezes, se ela sente qualquer mal-estar, ela vai falar que a culpa é do óleo, né? Então, a gente tem muito cuidado e, às vezes, indicar, principalmente, pra gestante ou pra criança alguns óleos essenciais porque a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa, né? Então, às vezes, tem nada a ver com o óleo essencial e ela vai falar que foi o óleo essencial. Então, isso não aconteceu comigo porque eu que ia me administrar. Então, tem coisas, às vezes, que eu fiz que alguém ia falar meu Deus, mas você usou esse óleo. Mas, pra mim, fez bem, né? Então, tem aquela história também. Cada organismo é único, né? Então, depois eu também vim a estudar um pouco mais, a conversar um pouco mais com aromoterapeutas que entendem do assunto, que clinicam, que ajudam gestantes. Então, assim, de uma forma geral, o que não se deve fazer? Ingerir óleos essenciais nos primeiros três meses. Então, isso é unânime, ninguém incentiva a fazer isso. Então, priorizar o uso tópico e aromático nesse período de gestação. Ah, claro, você não ingeriu nenhum óleo? Ingeri, né? Porque, às vezes, eu até esqueci, porque, para mim, já é normal ingerir óleo, né? Mas, se você precisar ingerir por causa de náusea, né? De enjoo, caso você tenha, no início, priorize o limão, priorize a tangerina, priorize os óleos cítricos. Por quê? Porque a toxicidade de um óleo cítrico, gente, é surreal, né? Tem que ser muito óleo para trazer uma toxicidade. É muito óleo mesmo, tá? Então, eles são mais seguros para uso, caso você sinta a necessidade de fazer a ingestão de algum óleo por algum motivo digestivo, por exemplo, tá? Ou você gripou, você quer, né? Às vezes, dar aquele suporte celular, celular, Às vezes, só o uso tópico, às vezes, você está sentindo que não está resolvendo, aí, associa o frankincense, associa a copaíba, que também são óleos essenciais que não vão trazer maiores reações, vamos dizer assim. Agora, evitar, durante a gravidez inteira, né? Não usar o salva-esclareia, que é o nosso cleri-sage, e também evitar o uso do cleri-calme, que tem salva-esclareia na composição, né? Algumas pessoas tinham muito preconceito com hortelã-pimenta, né? Então, a do Terra tem uma nota no site americano falando que estudos recentes mostram, eu até já falei isso em algumas aulas minhas, já mostrei no site que não tem problema usar óleo essencial de hortelã-pimenta em criança e nem em gestante. A gente evita usar nos últimos meses de gravidez por... Não é muito comprovado, não. A gente tem ouvido isso há muito tempo e a gente vai repassando, né? Mas pode ser que seque o leite ou diminua a produção de leite, não estimule tanto a produção de leite. Então, chegando aí no sétimo, oitavo mês, né? Diminuir o uso do hortelã-pimenta ou preferir outros óleos essenciais que vão apoiar a respiração, as questões de dores, por exemplo, Como o eucalipto, o eucalipto-limão, o próprio breu branco, né? Que agora veio para apoiar a respiração de uma forma que a gente desconhecia. Então, o Sibéria, né? O pinheiro siberiano, o Douglas, Furr. Então, tem várias outras opções que a gente pode recorrer e evitar o hortelã-pimenta, apesar de ser um óleo preferido de muitas pessoas, mas você tem muitas outras opções para apoiar essas questões digestivas, né? Questões relacionadas às dores e à respiração, substituindo a hortelã-pimenta por outros óleos. Outro óleo que gerava muita polêmica também é o gengibre e que me ajudou muito com náusea. Foi um óleo que eu até ingeri no início, né? Que eu na primeira gestação não tive nada e nessa eu tive náusea. não vomitava nem nada, mas eu tinha náusea e o óleo que mais me ajudou foi o gengibre, né? E com questão também intestinal, né? A grávida fica com o intestino preso e o gengibre também, para mim, foi maravilhoso. Então, foram... e depois eu vim conversar com o aromoterapeuta e ela falou não tem problema nenhum gestante usar gengibre, né? E eu consultava que a gente tem um livro que é o o grande manual da aromoterapia e lá fala quais são as contraindicações de uso dos óleos. E o gengibre realmente não tem contraindicação para a grávida, não tem, mas muita gente falava ah, não usa o gengibre, você é doido de usar o gengibre e depois o aromoterapeuta falou nada a ver, pode usar o gengibre, pode usar a hortelã pimenta. Então, eu fiquei mais tranquila que as seleções que eu fiz não foram tão agressivas, né? Assim, não corri risco. E é uma coisa assim, gente, que na minha concepção, tá? Estou falando como a minha experiência, não como profissional da área porque eu nem sou. Mas o uso do óleo essencial, né? Você vai usar de vez em quando para uma situação específica, eu acho que nenhum óleo vai te causar um mal de falar ah, vai abortar a criança, sabe? Não vai ter isso. É só se você vai usar de uma forma muito leviana ou com muita, com uma concentração muito alta. Mas, se você está afim de tomar um cafezinho e pôr uma canela ali, uma gotinha só para saborizar o café porque você gosta, não vai te induzir ao parto, né? Então, a gente, né, evita, falar para usar porque a gente não sabe como que a pessoa vai usar, né? Então, não faz igual hoje no grupo, perguntou, ah, pode usar o Smart? Tem médico que vai falar que pode, que vai apoiar na digestão e tudo mais. Tem canela na composição? Tem. Mas eu, sinceramente, não vejo o motivo de uma grávida usar o Smart, entendeu? Eu não vejo. Tem outros óleos para usar. Eu preferi não usar, né? Porque tem a tal da canela e eu consigo melhorar, vamos dizer assim, a minha questão linfática, né? Que o Smart ajuda também, né? A diminuir a retenção de líquido com os óleos cítricos. Ah, se eu preciso melhorar também o meu intestino, inclui o gengibre. Se eu preciso incluir mais isso, pode incluir o hortelã-pimenta. Ah, se eu preciso mais isso, você faz um Smart praticamente caseiro, você inclui a canela, sabe? Então, tem vários outros óleos essenciais. Ah, tô com glicose alta. Eu, fazendo um estudo outro dia, eu vi que o gerânio é um óleo maravilhoso para glicose, mas é muito bom mesmo, né? A gente ouve falar sempre da canela, mas é um óleo que tem estudo científico comprovado que diminui a glicemia consideravelmente, consideravelmente. E não tem restrição também para gestante, não tem. Então, assim, a gente vai pesquisando e também entendendo como que o seu corpo pode funcionar melhor. Então, de uma forma geral, né? Não precisa ficar preocupada, pode usar os óleos, só atente aos óleos mais quentes, né? Tomilho, orégano, canela, que não necessariamente vai ser proibido, mas priorize, às vezes, o uso mais diluído e o uso tópico, né? Para quem me conhece, sabe que eu amo orégano para a questão viral, e bacteriana. Então, eu fiquei gripada nesses sete meses e eu não abro mão de usar o orégano topicamente, né? Então, eu usava na sola dos pés, eu não usei próximo da região da barriga, outra dica que a aromaterapeuta me deu, não passe óleo essencial na barriga, eu falei com ela, só aqueles que não vai dar estria, né? Que auxilia a gente a não dar estria, a poloéia, esses podem, né? Então, olíbero, copaíba, lavanda, não tem problema, né? Que a gente vai misturar com óleo de coco, vai misturar com os cremes para deixar a pele intacta, né? Uma dica aí, para as gravidinhas, é o sérum, né? Do Yaro, eu uso ele, ele fica comigo, eu deixei agora ele até no banheiro, eu uso ele misturado com a manteiga, a manteiga de caretê, da do Terra, e ainda coloco óleo, esses dias eu pus até o pétigrã, que minha barriga estava coçando, e falo, não coça senão dá estria, não coça senão dá estria, aí a gente estudou sobre o pétigrã, eu vi que ele diminui o coceiro, eu falei, já vou pôr o pétigrã. É, o pétigrã é a folha da laranja, né? Então, também não tem problema, mas aí pode misturar o Yaro, o corporal, né? O sérum, ele tem mais de oito óleos vegetais na composição, aí se você quiser colocar, né? A lavanda, a copaíbo-franxia, que são óleos também que vão ajudar na regeneração, e que não vai ter problema para o bebê, fica excelente, vira um blend aí, anti-estria, vai ajudar na estimulação de colágeno, então, maravilhoso, né? Sim, eu estou usando ele, estou usando ele junto com a manteiga, porque eu não gosto da sensação de óleo, então, eu tenho que misturar com creme, né? E a manteiga corporal também tem um monte de óleo vegetal, e tem óleo essencial já na composição, e eu ainda ponho mais óleo essencial, para não ter risco, e por enquanto, está tudo certo, por enquanto não tem estria não, minha filha, você não cresce muito mais não, está doido. Então, tirando, de uma forma geral, é isso, não tenha medo de usar os óleos, vá um pouquinho, para quem está começando, vá nos básicos, copaíba, lavanda, frankincensio, cítricos, eucalipto, vá ali nos básicos, e tendo alguma dúvida, converse com a gente, mas de uma forma geral, está tudo certo, está tudo liberado, não fiquem com medo, tá bom? Muito bem, então é isso que a gente tinha para falar hoje, deixa eu ver aqui, que eu tenho outra aula para dar, mas ainda tem 10 minutos, incentivar as pessoas a usarem os óleos, é um recurso, assim, incrível que a gente tem, para cuidar da gente, para cuidar dos filhos, para cuidar da família, para cuidar das pessoas, então acaba que depois que a gente conhece, os benefícios dos óleos essenciais, a gente não consegue ficar calado mais, a gente quer cuidar da vida dos outros mesmo, a gente se intromete, a gente fala, usa esse óleo, usa esse, e a gente acaba mudando vidas, então a gente ajuda as pessoas, a melhorar a questão de dermatite, alergias, acne, assaduras, qualidade de pele, melasma, é outro benefício que eu ainda estou, passando ilesa, normalmente gestante, pode acontecer melasma, então eu não tive, por enquanto, acho que não vai ter mais não, sete meses não é possível, então a gente se cuida, mas às vezes a axila fica mais escura, a virilha fica mais escura, e aí a gente também tem óleos essenciais, que vão ajudar no clareamento, especificamente nessas situações, então a gente tem realmente um arsenal dentro de casa, e a gente vira alquimista, então a gente faz várias misturas, que vão solucionando as demandas diárias, corriqueiras do nosso dia a dia, e a gente se impressiona mesmo, então tanto que, eu já estou 12 anos mais velha, e nessa gestação, eu estou me sentindo bem menos inchada, eu estou mais gordinha, que eu estou comendo mais, e estou mais velha, mas eu não estou com o pé inchado, não estou assim inchada, eu estou normal, e eu acho que é por causa dos óleos mesmo, então eu faço uso de copaíba todo dia, eu faço uso dos cítricos todo dia, eu uso óleos essenciais, topicamente, como o cipreste, o yaropom, quem mais? A própria lavanda, são óleos que são vagilatadores, que vão apoiar o sistema linfático, o sistema circulatório, então deixa a gente menos inchada mesmo, então são recursos, que eu não teria, caso eu não conhecesse os óleos essenciais, tanto que no início do pré-natal, a médica falou, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou com náusea, não tem jeito, daí você vai ter que conviver, vai ter que esperar os três meses passar, e eu falo com essa vozinha, que a mulher é chata mesmo, essa minha médica é chata, só que ela é boa, tanto que eu não vou ter filho com ela, não vou fazer o meu parto com ela, não vou fazer com o outro, ela é muito chata, mas aí eu falei, eu falei assim, não, eu uso óleo essencial, e ela fica, ah, você usa óleo? Mas óleo é mineral, mas óleo não sei o que, eu falei, eu não vou nem explicar, porque a pessoa acha que ela é dona da verdade, deixa ela, aí toda vez que eu vou lá, ela fala, você está tomando algum remédio? eu falei, não, só a vitamina tal, eu estou tomando vitamina D, né, que é muito bom, inclusive, tá, até pus nos grupos aí, vitamina D, entre 7, 10 mil i, aí, é muito importante durante a gestação, evita muitas doenças, autismo, muita coisa, muita coisa mesmo, e copaíba também, tá, essa aromaterapia falou, pelo amor de Deus, toma copaíba todo dia, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, e amamentando também, né, ela falou, você vai ver como que sua filha vai nascer esperta, já vai nascer com a cabecinha assim, porque copaíba ajuda no desenvolvimento fetal de uma forma surreal, ela falou, não deixa de tomar copaíba, e, e aí ela fala, ah, mas você está tomando óleo essencial, né, eu falei, estou tomando óleo essencial e repelente, eu falei, eu não passo repelente em mim, esse veneno, você fica estimulando, passa veneno, eu uso óleo essencial, mas funciona, eu não peguei dingue não, nem zica, né, são recursos, a gente pode escolher como a gente quer cuidar da nossa saúde, né, o que que a gente vai passar na nossa pele, o que que a gente vai ingerir, o que que a gente vai absorver, isso é muito sério, né, então essa frase é por isso, né, você faz suas escolhas, e as suas escolhas fazem você, né, então se a gente acaba ficando mais, não é exigente, a gente fica mais bem informado, né, então a gente começa a ler mais rótulo de alimentos, de cosméticos, disso, daquilo, a gente fica mais chato mesmo, mas é porque a gente tem agora conhecimento das consequências de usar um creme com silicone parabeno, de usar um sabonete XYZ, sabe, então a gente sabe o que pode ocasionar no nosso corpo, né, então a gente prefere fazer alguns cosméticos mesmo, e que é simples, que é fácil, pra gente não diminuir essa carga tóxica, né, e as consequências que essas cargas tóxicas trazem pra gente, e no caso de gestante, pode trazer pro bebê, né, então pra quem ainda não tem os óleos essenciais em casa, a gente incentiva você a começar por esse kit essencial para o lar, principalmente se você, né, tem duas, três, quatro pessoas em casa, né, você, o marido, filhos, então use, escolha esse kit, que é realmente pra cuidar da família, são os frascos maiores de 15ml, vem 300 gotas mais ou menos em cada frasco, então dá pra família usar num período de tempo satisfatório, vem o difusor, e esse mesmo é o grapefruit não, não mudei, que é o cedro, né, pra quem cadastrar, é, comprar, né, esse kit, ganha um óleo de cedro, tá, e o salubele, tá, que é um outro mix de óleos essenciais, que tem o foco, né, em trazer, deixar a pele mais jovem, mas também traz, é, muitas, muito apoio neurológico, tá, o salubele, e emocional também, e a gente incentiva sempre a comprar o óleo de coco junto, porque é essa base vegetal que a gente vai fazer a diluição dos óleos essenciais pra usar na pele, tá, e a gente tem o mesmo kit, só que na versão de 5ml, ou seja, vem os mesmos 12 óleos, só que 100 gotas em cada frasco, então, se você vai usar esse kit sozinho, é só pra você, pra você, né, e, sei lá, pro marido que vai usar de vez em quando, porque ele não acredita ainda, né, então, por enquanto, ele vai só usar de tabela, então, às vezes, pode começar com esse kit menor aqui, tá, mas todos os dois, você vai ficar bem servida com as seleções de óleos que vêm aqui. E aí, como eu falei muito, a gente vai dar uma pincelada aqui em como a gente pode também, não só usar os óleos essenciais como consumidor, mas você, que já é cliente, já conhece os óleos essenciais, já entendeu que é uma omissão ficar calado e não falar com as pessoas do benefício dos óleos, ou você já compartilha os óleos essenciais, com outras pessoas, né, ou você tá aqui pela primeira vez, porque já tá ouvindo falar muito dos óleos essenciais, entendeu que esse é um mercado promissor, né, então, a gente também tá preparado pra te ensinar a fazer parte desse movimento de uma forma ativa ou proativa, né, de realmente empreender com os óleos essenciais. E como que a gente faz isso, né, a gente faz isso justamente por usar os produtos, sentir o benefício, e sentindo esse benefício a gente vai ter a motivação de compartilhar os óleos essenciais com outras pessoas e ensinar essas pessoas como consumir os produtos e também como construir o negócio dela, caso ela queira também empreender, caso ela já esteja pensando em algum tempo em ter um próprio negócio, mas não sabia como ou não tinha o dinheiro pra investir. Então, aqui na Duterra, o investimento é em você, é você comprar um kit, né, pra você começar a usar os óleos essenciais e nada mais. E você ter realmente a vontade, né, a disposição de trabalhar, né, força de trabalho e de aprender, né, porque esse mercado, esse modelo de negócio, ele é diferente de tudo que você já viu na vida. Então, a gente pensa fora da caixa pra fazer esse negócio dar certo pra gente. E o bacana é que você vai ter um mentor, uma pessoa que vai te ensinar o passo a passo de como começar esse negócio. Então, como que você tira ele do zero, né, do papel e coloca ele em ação com o tempo e disponibilidade que você tem hoje. Então, isso vai fazer muito sentido, né, pras pessoas que estão fora do mercado de trabalho, às vezes, né, por ter escolhido ser mãe, dedicar família por um tempo, ou pessoas que estão desempregadas, ou pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, né, que se encontram hoje, ou que estão insatisfeitas com o valor que ganham hoje, né, a questão financeira. Eu preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero crescer e a minha profissão não me permitir isso, ou o segmento que eu tô, né, tá saturado ou tá limitado. Eu cheguei no máximo onde eu poderia chegar, então você quer fazer uma transição de carreira. Então, isso, né, serve pra várias pessoas, né, e esses podem ser um dos seus motivos. Então, eu, quando comecei em Induterra, o meu principal objetivo era ter uma segunda fonte de renda, porque na época, né, eu e o marido tinha a mesma fonte de renda, que era através da vidraçaria, e a gente passou por duas crises, né, durante esse período. Felizmente, a gente teve sabedoria, humildade, pra não quebrar em nenhuma dessas crises, mas a gente passava apertado, né, porque nós dois só tinha essa fonte de renda, então, quando a crise chegava, a seca vinha pra tudo quanto é lado, né. Então, eu sempre pensava, tem que ter outro negócio, porque quando um tiver ruim, o outro tá bom, às vezes, e quando os dois estiverem bons, é o momento de poupar, é de guardar mais, né, de você ter mais uma segurança. Então, desde 2016 que eu tava procurando uma segunda fonte de renda, e que eu pudesse desenvolver esse segundo negócio de forma parcial, porque eu não poderia sair da vidraçaria, nem queria, né. Quando você constrói uma empresa, ela é seu filho, né, então, você também tem um apego com aquilo ali. Então, eu não queria sair da vidraçaria, mas, ao mesmo tempo, eu queria desenvolver um outro negócio. E aí, em 2018, a Duda e o Rubinho me apresentaram do Terra, fez sentido pra mim, e eu comecei a desenvolver o negócio em tempo parcial. Em 2020, veio a pandemia, né, a segunda crise que a gente passou, e, se não fosse do Terra, a gente tava desesperado, né, então, parou a fábrica de vidro, parou tudo, parou de produzir, então, a gente ficou aí um, dois meses aí sem fazer nada, tava tudo fechado. Se você quisesse comprar um vidro, não tinha como comprar nada. Os prédios, né, apartamentos, condomínios, onde a gente precisava fazer instalação, às vezes, pra receber, tudo fechado, não entrava nenhum prestador de serviço. Então, a gente ficou meio de mãos atadas, só que tinha do Terra na época, né. E a do Terra, nesse período, 2020, 2021, fez um boom. E aí, foi o momento em que eu consegui ter uma renda maior, líquida, do que eu tinha na vidraçaria. E aí, eu falei, não, então, já que é verdade, né, não tá acontecendo só com a Duda e com o Rubinho, que trabalham 100% do Terra, acontece comigo também, que trabalham de forma parcial. E aí, eu decidi, falei, agora eu vou dedicar. Agora, eu vou realmente investir mais tempo em do Terra, porque tá dando mais retorno que na vidraçaria. E a projeção, né, a perspectiva de crescimento em do Terra era muito maior do que na vidraçaria. Eu falei, não, então, agora faz sentido, né. Porque quando você começa, né, os ganhos não são expressivos. Então, eu tive uma pressão dentro de casa. Ah, você vai largar a vidraçaria pra vender olhinho? Ah, mas você estudou isso e aquilo pra vender óleo? Ah, mas você dedicou tanto tempo à empresa pra largar tudo e vender óleo? Aí, depois, 2020, todo mundo, ah, sabia que do Terra era maravilhosa? Nossa, agora nós vamos viver de do Terra. Agora é do Terra pra lá, do Terra pra cá. Aí, os amigos começam a aproximar, querendo também fazer do Terra, porque tá vendo que você tá dando certo e quer que dê certo pra eles também, né? Só que é trabalho, né? E é trabalho duro, não é um trabalho... É simples, mas não é fácil, como qualquer coisa que você comece a fazer, né? E aí, deu super certo. Hoje, eu continuo trabalhando com vidro, mas a minha prioridade mudou, né? Então, eu fiz essa transição profissional. Então, hoje, o que sustenta a minha família é do Terra e o vidro vem como complemento. Então, hoje, é diferente. E por que eu tomei essa decisão? Não só pelo valor do bônus que a do Terra paga, pra quem realmente trabalha de forma séria e tem paciência pra esperar o momento de maturação mesmo, né? De maturidade do negócio e também pelo estilo do trabalho. Então, eu gosto de ter liberdade, de ser livre. Então, agora, quarta-feira, eu, Duda, Rubim, mas a gente vai viajar juntos, a gente vai fazer um curso de empreendedorismo em São Paulo. Então, eu posso, eu vou, volto. E a gente trabalha de lá também. A gente passou férias juntos agora em julho com os meninos em Santa Catarina. A gente foi pra Beto Carreiro e a gente continua trabalhando, conhecendo pessoas, se divertindo. Então, isso, pra mim, faz sentido, né? Eu poder tomar decisão e mesmo porque eu, eu, sim, eu planejo, mas ao mesmo tempo eu replanejo, entendeu? Então, minha mãe fala, não pode combinar as coisas com você, que você muda as coisas no meio do caminho. Mas eu gosto dessa vida louca, sabe? Eu falo, ah, vou pra tal lugar, depois eu vou pra outro, eu ia, não vou mais, e vai fazendo assim, sabe? Então, eu gosto disso. Gosto de trabalhar com pessoas, gosto de me desenvolver, gosto de ver as pessoas se desenvolverem, sabe? Ver aquela pessoa que não acredita nela, você acredita mais nela do que ela mesma, e você vê ela crescendo, ela voando, ela tendo resultados que ela nem imaginava que poderia ser possível na vida dela, porque ela estava com o nome sujo, porque ela não tem estudo, porque ela não tinha currículo, e aqui isso não interessa, aqui só o que interessa é a sua vontade de fazer acontecer e de estar aberta a aprender. Então, isso é meritocrático, é pra todo mundo, e é uma empresa muito idônea, sabe? É uma empresa que você tem orgulho de fazer parte, é uma empresa que realmente transforma vidas, é uma empresa séria, é uma empresa que cuida das pessoas, não só de quem desenvolve trabalho, mas de quem desenvolve trabalho, mas principalmente dos colaboradores, dos produtores de óleos essenciais, cuida do meio ambiente, então você tem orgulho de fazer parte disso tudo, e só está começando, então a gente está no nosso melhor momento do Terra Brasil, já começou a construir uma fábrica aqui no Brasil, a primeira fábrica fora dos Estados Unidos vai ser aqui no Brasil, do Terra investindo mais de 50 milhões de reais na construção dessa fábrica, então a gente entende que não é brincadeira, a do Terra não vai sair do Brasil, do Terra nunca abriu nenhum mercado e fechou, hoje são mais de 60 mercados abertos, em 60 países diferentes, então o do Terra já deu certo, aí a gente quer saber se você quer dar certo com o do Terra, e junto com a gente, então esse é o nosso convite, venha fazer parte desse movimento que é tão bonito, que ajuda tantas pessoas, que as pessoas querem ter você perto delas, que as pessoas sentem gratidão pelo seu compartilhamento desse bem-estar através dos óleos essenciais, tá bom? Muito bem. Meninas, eu já falei demais, então a gente vai falar do Bogo na quinta-feira, porque hoje não vai dar tempo, eu falei mais do que eu queria, mas a gente falou da gestação, de óleo de grávida, que todo mundo fica curioso para saber, de uma certa forma, e falamos aqui um pouquinho de como que a gente pode trabalhar com o do Terra, de como que você pode construir um negócio, a gente nem coloca os outros valores aqui, porque às vezes a pessoa vai falar que a gente está mentindo, mas se você quiser, em um ano, dez meses, ter uma renda extra, trabalhando de forma parcial, de ter ganhos que variam de 700 a 5 mil reais, tem condição, e esse tempo é você que faz, é o quanto você está disposta a fazer isso de forma mais urgente ou de forma mais leve, então essa urgência é você que decide, é a sua vida também que te impulsiona, a sua determinação que vai te impulsionar a ter essa renda extra e complementar o principal com o do Terra, eu, Duda e outras pessoas que estão aqui, a gente decidiu ter do Terra como renda principal, então fiquem à vontade para fazer a escolha de vocês, e que venham fazer parte desse movimento com a gente, tá bom? Duda, falei demais. Exatamente. Não, claro, foi ótimo, falou, falou, deu recado, e é muitas oportunidades, são muitas promoções que a do Terra tem, né, esse mês, então a gente tem oportunidade de fazer um pedido maior e ganhar o produto do mês, se a gente fizer 125 pontos, o produto do mês é o Lemongress, que é excelente para a parte circulatória, excelente para a digestão, também ajuda na imunidade, né, a gente também tem todo mês um produto com 10%, e esse mês, então, tem uma campanha que a do Terra está fazendo, tanto de recompra, quanto de cadastro, que você tem oportunidade de ganhar mais produtos, né, e inclusive a gente vai fazer uma aula de LRP, dando sugestões de LRP, que vai ser no dia 13, então, a gente já vai mandar aí nos grupos, se preparem, é muita informação, então a gente não vai estender muito não, porque é claro, isso tem um outro bate-papo, mas acho que o recado foi dado, procure a pessoa que te mandou os links, pergunte para ela qual que é o produto que ela vai ganhar, se ela se cadastrar com você, qual que é a oportunidade, se você fizer um pedido maior esse mês, quais produtos que você pode ganhar de presente fazendo um cadastro, então, assim, procure o consultor, que ele vai te explicar tudo, a oportunidade está para todo mundo esse mês, né, e se você também quer fazer um pedido maior de LRP, para ganhar o Salubeli, para ganhar o... me ajuda aí, gente, é muito... o Gerânio, para poder ganhar o Kit Yoga, busque o consultor que te mandou essa apresentação hoje, que ele vai te explicar como que você pode ganhar todos esses produtos, ou então fazer uma... o que a gente faz um pedido coletivo aí entre a família, entre os amigos, para você fazer um pedido único, para poder ganhar todas essas promoções, então você pode fazer um pedido de 200, 250 pontos, ou 300 pontos, para poder ganhar todos esses produtos, então, converse com o consultor que te mandou essa apresentação, que ele vai te dar todas as dicas, tanto no cadastro, quanto no LRP, que é o pedido de recompra que a gente tem, que é o plano de fidelidade que a gente tem na empresa, né, é claro. Isso aí. Então, são todos esses produtos, todos esses produtos somam mais de 950 reais, gente. Então, se a gente se organiza, faz um consumo nosso, né, pessoal, que, né, a gente sempre tem que repor algum óleo, e completa com óleos essenciais, que você vai indicar para outras pessoas começarem a usar, dá certo, tá? Então, não é muita coisa, são ações pequenas, que você pode, em 5, 10, 15 dias, já atingir esse volume maior para ganhar todos esses produtos, tá bom? Exatamente. Muito bem. Muito bom, Clara, gratidão. Gente, amanhã às 14 horas a gente tem o Diamond Pro, que é uma oportunidade de a gente aprender uma linguagem mais de empreendedorismo, de pessoas que estão tendo sucesso, e às 20 horas a gente tem a apresentação para convidados, então o link é o mesmo, então vocês já podem compartilhar. A apresentação do Diamond Pro é outro link, que eu mando para vocês no grupo, amanhã, mas se vocês quiserem trazer convidados, amanhã às 20 horas, vocês têm a oportunidade de uma apresentação como essa, para treinar, aprender sobre os olhos essenciais, ou mesmo trazer um convidado aqui, que nunca ouviu falar de olhos essenciais, que a gente vai estar aqui para atendê-lo, né? Claro. É isso aí. Então, um beijo grande. Só para eu te pedir aqui antes, só a Solange perguntou, sugestão para a axila e viriliscura, copaíba e black spruce. É o que eu tenho usado ultimamente, tá? O spruce negro e copaíba. Tá bom? Muito bom. Então, um beijo. Tchau.